Se ganhou, suspire, se perdeu, aprenda Porque é hora de ser, não demore Vai perder sua aposta, agora é a hora Escolha bem suas cartas, o seu jogo já vai ver O lance está no ar, é só você gritar em alto, alto Mas se prepare, prepare, porque nada no mundo é de graça Você pode até ter medo, mas ande, caminhe e só não pare Qual é o seu limite? Até onde aguentar? Se tudo aqui tem prazo, qual é o seu? Pois tudo aqui tem porquê A vida é um casino e você a ficha Nunca permita que a sua felicidade Dependa de algo que possa perder O lance está no ar, é só você gritar em alto, alto Mas se prepare, prepare, porque nada no mundo é de graça Você pode até ter medo, mas ande, caminhe e só não pare Não pare e nunca Todos querem uma fatia da sua glória Todos querem uma fatia da sua glória O lance está no ar, é só você gritar em alto, o lance está no ar, é só você gritar em alto, alto Porque nada no mundo é de graça Porque nada no mundo é de graça Você pode até ter medo, mas ande, caminhe e só não pare E só não pare, não pare Nada no mundo é de graça Padre Fábio de Melo Obrigado minha gente, é uma honra É uma honra muito grande misturar o meu sangue, o meu ministério Nessa banda tão competente que faz a nossa música ser cada vez mais grandiosa Obrigado Obrigado Rosarianos